Você tá de pé? Cuidado pra você não cair. Não seja dominado pela consciência de achar que você nunca vai cair. E só pra quem crê, com três anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Dá um brado de glória, Jesus. Mas as coisas na vida vêm pra nos levar pra longe do Senhor Jesus. O fato é que o ser humano em geral é totalmente mutável. E além disso, pode ser facilmente enganado. Primeiro, pela sua consciência caída. Segundo, pelas filosofias que vai ouvindo. E antes de tudo, pelo próprio diabo. Desviei. Desviei do fanatismo religioso. Desviei da hipocrisia. Desviei da religiosidade. Desviei da opressão religiosa. Desviei de tudo isso. E quanto mais eu me desvio de tudo isso, mais eu me aproximo do meu alvo, que é Cristo. E hoje eu vejo Jesus entrando na sua casa, pegando na mão dos seus familiares. Pegando na mão do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. E dizendo, existe um lugar melhor do que esse? Eu acho que as pessoas, elas são e elas devem ser quem realmente elas são. É algo que eu gosto muito, 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 muito. Isso não quer dizer que eu não ame Jesus. Pela graça que ele vai me salvar. Não preciso ser merecedora, porque sou pecadora. Me reconheço como tal. E ele conhece meu coração. Mas as coisas na vida vêm pra nos levar pra longe do Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito clara quando afirma isso aqui. Olha só. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se pra que não caia. Antes de continuarmos com esse vídeo, queremos aqui deixar bem claro no começo desse conteúdo que o nosso objetivo com esse material não é de nenhuma forma estar incentivando o ódio contra nenhuma dessas pessoas. Nós somos ensinados pela Bíblia a amar a todos e a orar por todos. Estamos usando o exemplo dessas pessoas que são exemplos, digamos que públicos, apenas para deixar bem claro que nem todos que nascem em lar cristão ou que possuem um ministério frutífero, não significa dizer que essas pessoas continuarão de pé dando frutos. É por isso que agora eu quero convidar todo mundo a prestar muita atenção nessa mensagem do pastor Rodrigo sobre o assunto. Eu acredito que tem gente nesse vídeo precisando ouvir e aprender esse princípio. Veja. Cuidado. Você tá de pé? Cuidado pra você não cair. Não seja dominado pela consciência de achar que você nunca vai cair. E sabe o que é interessante? É que essa palavra aqui não é pra quem tá caído. Ó. Essa palavra aqui não é pra quem tá no chão. Essa palavra aqui não é pra aquele que tá afundado no pecado. Não. Paulo tá pregando pra quem? Paulo tá pregando pra quem tá na igreja. Paulo tá pregando pra quem tá fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja de Corinho. Paulo tá pregando pra alguém que já conhece a palavra. Paulo tá pregando pra quem tá caído. Ele tá pregando pra quem tá de pé. Ele diz, aquele que tá de pé, cuide pra que não caia. Sabe? Por isso que eu prefiro manter a minha vida com essa perspectiva. Eu prefiro manter a minha vida fugindo daquilo que eu sei que eu posso cair, do que me achar forte o suficiente e cair nas propostas que o diabo preparou pra mim. Por isso, foge da sua fraqueza. Foge dos seus desejos. Foge das suas limitações. Foge, cara. Foge dela. Foge. Por quê? Porque esses desejos, eles vão sempre tentar te levar pra longe de Deus. Enquanto você tá forte espiritualmente, você vai ter força pra rejeitar certas coisas. Guarda isso que eu tô falando pra você. Enquanto você vai tá forte espiritualmente, certos desejos não vão dominar você. Você vai ter autocontrole, você vai ter domínio, você vai conseguir ter domínio sobre certas coisas. Mas quando você estiver fraco, quando a tua carne estiver abalada, os desejos gritarem pra você se lançar. Quando a tua carne estiver fraca, a primeira coisa que você vai lembrar é de realizar, é de fazer aquilo que você fazia antes de conhecer Jesus. Por quê? Porque era resultado dos desejos antigos, das vontades antigas. Quando você tá forte, você domina isso. Quando você tá fraco, os velhos hábitos, os velhos desejos, eles voltam a gritar na sua alma. A se manifestar na sua alma. Pastor, o que que eu faço se eu tô fraco e os desejos antigos da natureza adâmica tão gritando dentro de mim? É simples. O que que você faz? Se você não tem força pra dizer não pro prato, corta o caminho que te leva ao prato. Corta o caminho que te leva ao pecado. Seja radical diante de certas situações que possam te levar à queda. Por quê? Porque na hora que você passar por fraqueza e você caminhar diante de um radicalismo em direção ao pecado, o pecado não vai ter domínio sobre você porque ele não vai ter caminho pra chegar até você. Agora, quando você coloca caminhos pro pecado te achar, quando você deixa caminhos, quando você deixa contatos, quando você deixa relacionamentos, quando você deixa objetos que te levam ao pecado, quando você deixa circunstâncias que vão te levar ao caminho de pecado, no momento da fraqueza, é lá que você vai consultar. Por isso corta o cordão birical. Mas o triste é que a maioria das pessoas não aprendem este princípio. Na verdade, a grande maioria se entregam de corpo e alma ao pecado, até colher na eternidade sem Deus o peso da desobediência. Olha só o que a Bíblia fala. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Tá vendo? Em todos os sentidos. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meu irmão, estamos falando de algo muito, mas muito sério. Estamos falando de eternidade com Deus ou sem Deus. Eu entendo que a maior missão da igreja na Terra deve ser anunciar o Evangelho e alertar as pessoas que o inferno é real e que as tentações batem a porta de cada pessoa todos os dias. De repente, eu estou agora falando com pessoas que estão vivendo esse cenário, um conflito interno. Talvez você prega, faz a obra de Deus e não quer parar de fazer isso. Você quer continuar na presença de Deus. Eu estou aqui agora como um homem de Deus para te avisar que você precisa lutar contra o pecado. Você precisa lutar contra qualquer tipo de sentimento que venha para te roubar da presença de Deus. Você nasceu para pregar o Evangelho. Você nasceu para louvar a Deus. E não pare de fazer isso. Talvez o grito das tentações dentro de você são ensurdecedores. E talvez diante de cada tentação você até pensa em parar, em desistir. Eu quero pregar para você. Lute contra tudo. Lute contra o inferno. Lute contra o mal. A vida do ser humano é feita de escolhas e atitudes. E que as minhas escolhas e que minhas atitudes venham ser de acordo com esse livro. Pois somente dessa forma nós teremos uma eternidade de prazer, de alegria e de júbilo na presença de Deus. Se você acredita que esse vídeo possa abençoar mais pessoas, por favor, não deixe de compartilhar. E não deixe também de lutar contra o pecado e as tentações. Deus abençoe a vida de todos e até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser.